Mas você continua ajudando muito, eu vi um vídeo seu, cara, você tava acho que na Marginal, lá, e um cara tava com o carro todo ferrado, você foi lá e deu um carro pro cara, né? Ah, acho que aquilo dali foi no casamento, eu tinha um hotel, um hotel mais chique da Grécia, você liga pra gente, fez, vim passar aqui a lua de mel, a diária é 10 mil euro, Carvo Dagu, o nome do hotel, é, vim aqui, pá, pá, não sei lá, quando eu cheguei lá, tinha helicóptero, a dona do hotel tava esperando, e não sei o que, eu monto, e quando eu gastei um real, nada, fui com dinheiro pra gastar, nada. Macho, aí eu volto, digo, porra, não gastou, a gente não gastou nada, macho, tô voltando com o dinheiro todo aqui de volta, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, porque não existe, eu acho que fosse, porra, aí eu passando na rua, virei pro lado, um carro velho com quatro machos dentro assim, carro velho caindo em pedaço, ele era assim, dinheiro não, digo, macho, eu lembrei de meu pai, eu digo, parei, eu digo, se eles me conheceram, eu compro o carro deles, fazer esse teste, saindo de Guarulhos, quando, e um velho, outro velho, um menino, aí quando eu abri, e aí, eu assisti seu casamento, o velho de trás disse, aí eu já olho, é viado também, aí eu assisti seu casamento, eu digo, foi mesmo, rapaz, que coisa massa e tal, isso aqui, o outro, é outro, não assisti também, a gente é trabalhador, eu digo, vamos embora, deixa eu entrar aí, vou comprar o seu carro, aí eu comprei. E como que foi a história que uma pessoa foi te pedir cem reais e você deu vinte e cinco mil? Foi agora isso, né, foi essa semana, foi também outra grande coisa, tinha acabado de fechar um bom valor de uma publicidade, um negócio bastante legal, muito maior que isso aí, aí eu indo pra casa, não acontece do nada, impressionante, eu gosto dessa coisa, não acontece do nada, eu indo da minha casa pra vila, aí vai passando uma mulher com a, tem um caminhão parado que não tava deixando passar, que eu sempre digo que é propósito de Deus, deixando passar e vai passando uma mulher e uma criança, achei bonitinha aquela cena, eu ia filmar normal, da criança com a mulher passando, que eu tava perto de dentro da mulher, do nada a mulher dá um chauzinho, aí já dá aquela futucada, aí chama, mas parece que é as pessoas certas, sabe, chama, eu digo, faz favor, quando ela veio, falou, mas qual é o seu sonho? Ela já me conhecia, né, qual é o seu sonho? Ela, não, é, cem real, tá bom, comprar o pão, eu digo, vamos, aí, por que eu tenho essa coisa do diretor? Eu digo, já vi uma história linda ali pra contar, menininha, já vi a verdade na menina, vi a verdade na mãe, senti que era uma coisa de humildade, sem interesse, eu digo, vamos embora, entra aí, a gente foi, ela pediu senha, eu digo, nós vamos levar, ela foi abandonada pelo marido, não sei quantos filhos, aquela história de mulher brasileira, e tinha um terreno, mas não tinha casa, eu digo, lá em Penedo pra você fazer casa, é muito barato, ela disse, nós vamos embora, eu levei os 25 mil pra ela, mas, o propósito era diferente, ela disse, olha, tem um menino lá em casa, quer ser o fã, quem assista é ele, quando eu cheguei, era um menino que tava acamado, que tinha jovem, inclusive, que tava no trabalho, caiu uma esfregadeira nas costas, perdeu a força, não anda, então, o que é que eu senti, pra chegar naquele menino que tava precisando, pra que a gente acionasse o Sarakobitschek, pra poder fazer alguma coisa por ele, e aí foi isso. Foi legal, legal essa história do... Não, e tem gente que corneta ainda, fala, ah, ele quer se aparecer, mas que nem ele falou... Não, mas eu quero mesmo, entendeu? Ele não precisa, eu quero, eu quero de boa, eu trabalho aparecendo, cara, não dá pra você ser hipócrita, não tô fingindo, eu tô fazendo meu programa, de boa. Não, mas pra muita gente isso aí é fingimento, é hipocrisia, é fazer, que nem ele falou, o Luciano Huck faz, a turma faz, o cara, a vida dele é render no Instagram, e pelo menos tá ajudando, né? É melhor fazer do que não fazer. Sim. Amém. Filma mamãe cagando, imagina dar dinheiro, né, mamãe? Filma mamãe cagando, imagina dar dinheiro, né, mamãe?